Boa tarde galera, sou o professor Daniel da Escola Canta Brasil Hoje aqui a gente vai fazer um tutorial bem curtinho pra vocês entenderem como que toca a introdução da música Patience da banda Guns N' Roses A afinação original é meio tom abaixo, só que aqui a guitarra tá na afinação standard, normal, tá bom? Começamos com o acorde de Dó maior Depois Sol maior Lá maior Ré maior Essa sequência vai repetir duas vezes com esse dedilhado aqui Depois vem a batida com essa sequência Dó maior Sol maior Dó maior Mi menor Dó maior Sol maior E Ré maior A batida é essa Isso ali na introdução já é o verso e o refrão da música também Só manter isso, você vai ter a música pronta, tá? Vou juntar os dois Lá maior E a música Dó maior E aí Amém. Amém. E aí. Sim. Obrigado.